Com que frequência acontece um novo, acontece um novo, acontece. Com que frequência acontece de novo, acontece de novo, acontece. Meu, eu sempre oscilei Meu, eu nunca confirmei Minha presença, minha presença, minha presença, minha Se for pra viajar, que seja voando, que seja voando, que seja Se for pra voar, que seja a pé, que seja a pé, que seja Eu, eu sempre duvidei Meu, eu nunca precisei Andar de mão dada, andar de mão dada, andar de mão dada, nada Sorte dos cavalos que deram Deitam pra comer na sombra As vezes calha da Escolha não falha Escolha não falha Não falha As vezes rola do espaço não se espalha Espaço não se espalha Palha Eu, eu te demoro Porque eu quero Não tenho medo do que eu espero Andar de mão dada, andar de mão dada, andar de mão dada, dada Tchau, tchau